Só uma correção, eu havia informado que eu chamaria o item de número 2 agora, mas na verdade há um pedido de sustentação oral, mas não de preferência, então passo a chamar o item de número 4. Se refere a pedido de medida cautelar interposto pela Vila do Conde Transmissor SA, com vistas à suspensão de aplicação de desconto da parcela variável por indisponibilidade, referente ao desligamento da linha de transmissão Tucuruí, Vila do Conde, ocorrido no dia 15 de maio de 2017. Diretor-relator, Thiago de Barros Correia. Diretor-geral, antes de proceder à leitura do voto, se o senhor me permitir, na aprovação da ata da terceira reunião, eu precisava fazer uma adequação em dois avisos de audiências públicas, mas como eu ainda estava sem uma confirmação, que chegou agora, eu não quis correr o risco de ter que retificar duas vezes. Então, o primeiro aviso diz respeito à audiência pública de número 16 de 2017, foi aberta a segunda fase do processo 48.500.0008.68, de 2014, e ela trata do aprimoramento da proposta de regulamentação da revisão periódica das receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas enquadradas no regime de cotas. Por solicitação da BRAG, nós estamos estendendo o período de contribuição, dado que foi feita uma inovação bastante significativa. a audiência pública, que seria do dia 8 até o dia 23 de março, 8 do 2 até o dia 23 de março, a primeira fase, ela, desculpa, ele era do dia 8 de fevereiro até o dia 9 de março, ela passa do dia 8 de fevereiro até o dia 23 de março. A primeira fase, que era aquela só de intercâmbio documental sobre a proposta da ANEL. Depois, a segunda fase, que era em relação às propostas recebidas, que era do dia 12 de março até o dia 26 de março, fica do dia 26 de março até o dia 9 de abril. A sessão presencial continua no dia 21. A sessão presencial passa para o dia 21 do dia 22, passa para o dia 21 aqui na ANEL. Esse era o primeiro aviso, é a audiência pública de número 16 de 2017. Tiago, você podia, por gentileza, só para, em termos da conversa, repetir só a mudança das datas, o que mudou? A audiência pública, ela tinha duas fases. A primeira fase sai do dia 8 de fevereiro até o dia 9 de março para o dia 8 de fevereiro até o dia 23 de março. São duas semanas adicionais. E a segunda fase, então, ela começa somente no dia 26 e vai até o dia 9 do 4. A segunda fase permanece com o mesmo tempo, mas ela é deslocada em duas semanas por conta da alteração da primeira fase. E a sessão presencial, que seria no dia 22 de março, passou para o dia 21 de março. Deixou de ser sexto e virou quinto. Porque tem a reunião de gestão nossa. Aqui na ANEL. A outra aviso é da audiência pública número 4 de 2018. Ela trata da revisão da RGESUL. E a gente está alterando a cidade onde vai ocorrer a sessão presencial. Ela deixa de sessão Leopoldo e passa a ser a cidade de Canoas. A data da sessão presencial é dia 5 de março, conforme a mesma data anterior. A gente encontrou uma dificuldade de local em São Leopoldo. E aí, por isso, a gente está trocando para Canoas. Ok. Então, em tempo, feitas as retificações, elas são o período de audiência, né? E, no caso da primeira, da P16, da data da sessão presencial. E da segunda, mantida a data, também mudando o local, né? Passando para Canoas, da P04 de 2018. Feitas as retificações, então, em tempo. Agora só precisa conseguir entrar aqui. Meu computador travou. Enquanto o diretor Tiago abre ali o arquivo do processo que ele vai relatar, só então repetindo o que foi alterado da P16, 2017. A primeira fase da audiência, que era do dia 8 de fevereiro a 9 de março, passa para 8 de fevereiro a 23 de março. A segunda fase, que era 12 de março a 26 de março, passa para 26 de março a 9 de abril. E a sessão presencial, que é antecipada do dia 22 para o dia 21 de março. Já a P04, 2018, trata da revisão tarifária periódica da RGS1. Só foi alterada a data da realização da sessão presencial de São Leopoldo para Canoas, mantida a data do dia 5 de março para a sessão presencial. Então, obrigado. Desculpa pelo tempo. Em 17 de agosto de 2017, a Vila do Conte, transmissora SA, a VCTE, protocolou o pedido de medida cautelar, com vista da suspensão da aplicação de parcela variável por indisponibilidade, a PVI, relativa ao desligamento ocorrido no dia 15 de maio de 2017, além de transmissão do Curuí-Vila do Conte, no circuito 3 de 500 KV, após explosão de transformador de corrente localizado na subestação do Curuí. O pedido foi deferido mediante o despacho 3035, 19 de setembro de 2017, para determinar o operador nacional do sistema elétrico, ONS, a suspensão, até o dia 30 de novembro de 2017, da aplicação da parcela variável de indisponibilidade, para que houvesse tempo para que o Grupo de Vida Útil, MME, ONS e ANEL, criado para determinar as possíveis causas das explosões dos TCs, nessa transmissora e em outras empresas, concluísse o seu trabalho. Em 18 de dezembro de 2017, a VCTE solicitou a prorrogação do prazo de suspensão temporária do desconto concedido, até o dia 30 de junho de 2018, sob argumento que os trabalhos do Grupo ainda não haviam sido concluídos, e não haveria indícios de que a causa das explosões seria a responsabilidade da transmissora. Em 8 de janeiro de 2018, o pedido foi a mim distribuído. Em 2 de fevereiro, a VCTE foi recebida em reunião por minha assessoria e o relatório. O pedido, a sustentação oral será feita pelo senhor José Maurício Escovino de Souza, que é o representante da Vila do Conde Transmissora. Bom dia. Cumprimentando os senhores da mesa, seus diretores, o subprocurador e o secretário. Vou fazer uma... A Vila do Conde é uma das concessões do Grupo Celial Redes, a qual eu sou diretor de operações do Grupo. E vou fazer uma... Antes de iniciar a apresentação, só para deixar os senhores à par do processo, já é um assunto que a gente vem tratando já há bastante tempo, dentro de um grupo de trabalho que foi constituído com a coordenação do ONS. É um assunto de muita relevância para o sistema elétrico. E a gente vem trabalhando arduamente com o fabricante, com o Cepel, e com os demais agentes que tiveram problemas de explosão de T6 em suas instalações. A gente vem trabalhando bastante desde o ano passado para tentar, enfim, chegar a um... Descobrir a causa raiz do problema da explosão dos T6. E uma das concessões afetadas é a Vila do Conde Transmissora. Então, a Vila do Conde é... A gente ganhou esse leilão de transmissão em 2004, ao contrário de concessão 03-2005. A primeira explosão de T6 no setor foi em 2012, sendo que na Vila do Conde foi em 2013. Nossa primeira experiência trágica de explosão de T6. Inicialmente, pensava-se que as explosões poderiam ser problemas relacionados aos T6, portanto, classificados como risco do empreendedor. Tanto foi assim que todas as PVIs aplicadas até então não eram contestadas pelas empresas, inclusive a CPT, a VCT. Nós, em momento algum, questionamos a cobrança da PVI, porque inicialmente pensava-se que fosse problema no equipamento. No dia 15 de junho, que foi a nossa última ocorrência no projeto do Curi Vila do Conde, foi desligada automaticamente em virtude de uma outra explosão de UTC. Então, essa foi a quinta ocorrência desse projeto nosso. Então, a concessionária foi vítima de explosões de T6 em quatro ocasiões, além da ocorrida no dia 15 do 5, conforme a planilha, tendo, por isso, já sofrido um desconto de PV na ordem de 7,14 milhões. Além desse desconto, nós tivemos outros custos adicionais, custos extras na ordem de 3 milhões, que foi para a recomposição do sistema na ocorrência dessas cinco explosões. Até então, como eu falei anteriormente, nós achávamos que o problema era na fabricação dos T6, e aí é onde nós, junto com outros agentes, constituímos, com a coordenação do INS, o Grupo de Trabalho Vida Útil, onde nós iniciamos toda uma análise com uma série de ensaios, medições e testes, inclusive, em algumas subestações, subestações, primeiramente, na subestação da State Grid, em Cuiabá, e onde nós, com o desenvolvimento dos trabalhos, junto com o Cepel, a gente foi descartando uma série de possibilidades que nós levantamos, que poderia ter sido o fato gerador da explosão dos T6. No caso, a gente avaliou os componentes de fabricação, os materiais, toda a parte elétrica, a parte de aterramento, instalação do equipamento, avaliamos alguma questão em relação à superação do equipamento, sobre tensões instantâneas, de fabricação, muito em parceria com a própria GE, que é a fabricante do equipamento. E só para deixar aqui, especificar dois dos assuntos que foram, inclusive, questionados pelo Dr. Reive, à época, que era o relator do processo, em uma das reuniões que nós tivemos com ele, ele mesmo questionou dois pontos técnicos referente à questão da explosão dos T6. Um que era a especificação da TSFI, que é o... que é o... a tensão de suportabilidade em frequência industrial, que ele questionou em relação à norma, e a compactação das substrações, que era a distância dos T6 à base da chave seccionadora. Então, isso, depois de uma série de estudos que nós fizemos com o CPL, inclusive, reportamos a ele os estudos e as respostas que foram dadas do grupo de trabalho, nós chegamos à conclusão que esses dois itens que foram questionados pelo Dr. Reive, não foram atribuídos à causa dos T6. Isso, para ele, inclusive, na época da conversa com ele, ficou muito claro. E aí, por deliberação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, como eu já disse, foi criado esse grupo de vida útil que hoje é coordenado pelo INS na pessoa do Mauro Muniz, que a gente tem contatos semanais, contatos diários, a gente reporta sempre a ele das conclusões dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo com o CPL e com os outros agentes. Então, como conclusão da 11ª reunião do GT Vida Útil, que foi 19 de 12, onde se gerou uma revisão da segunda nota técnica que nós encaminhamos para a SFE, aqui na NEL, algumas conclusões que nós tiramos. Os fenômenos presentes ao manobrar uma chave seccionadora submetem os T6 a uma densidade de energia comparada a impulsos atmosféricos e este pode ser um fator de envelhecimento precoce do isolamento. Isso significa que na norma, a norma atual hoje para a fabricação do equipamento, ela não considera para efeito de suportabilidade do equipamento as manobras das chaves seccionadoras. E as explicações dos T6 que falharam atendem as normas IEC e NBR para transformadores. Ou seja, os T6 foram fabricados segundo a norma e estão atendendo as normas. Só que a norma atual não considera os testes que nós fizemos com manobras de seccionadoras. E aí, outras conclusões, a GE ratificou que os T6 modelo CTH 550, que é a maioria dos T6 que ocorreram às explosões, atendem plenamente aos requisitos exigidos da norma, inclusive foram testados com sucesso para o ensaio de múltiplos e pulos cortados. O NS recomendou que seja encaminhado aos especialistas da área de coordenação de isolamento uma solicitação sobre a alteração das normas de modo a considerar o efeito das manobras de chave seccionadoras, que é aquilo que eu falei, que hoje a norma não considera, que é essa manobra de chave seccionadora que, a princípio, a gente está achando que é o fato gerador da explosão dos T6, que a norma não considera nos seus testes. E nos dias 20 e 21, agora, de fevereiro, será realizada uma reunião na BNT, onde foi incluído em pauta o pedido de revisão da norma baseado nos ensaios de Cuiabá e criação de um grupo de trabalho para estudo do impacto de transitórios de alta frequência no isolamento dos transformadores de instrumentos. Inclusive, nós teremos um engenheiro nosso que fará parte desse grupo de trabalho para a revisão da norma da BNT com o intuito de a gente tentar incluir na norma esses ensaios com manobra de chave seccionadoras. E as próximas ações do grupo de trabalho medições em campo na subestação de Vila do Conde e Tucuruí, que são subestações do nosso projeto, da nossa concessão. Inclusive, a SFE já emitiu um despacho nos autorizando a fazer esses ensaios, porque nós teríamos que desligar as nossas instalações. Então, nós já estaríamos isentos da PVI para fazer essas medições. Já tem um despacho da SFE. Isso vai ser realizado agora em março de 2018. Depois dessas medições onde nós teremos a participação do Cepel e outros agentes também, possivelmente do INES, vamos fazer outras simulações na subestação de Cuiabá. E aí, o Cepel nos solicitou até mais de 2018 para depois de fazer essas medições, esses testes lá em Vila do Côndito Cruí, eles vão emitir um relatório de Vila do Côndito Cruí e a avaliação dos estudos e conclusões a princípio nós definimos para junho de 2018. A publicação no dia 16 do 2, conforme eu falei do despacho da SFE, para isenção de PVI para o desligamento da RT, VCTE para as novas medições de campo. A SFE, por meio da nota técnica, reconheceu que o grupo de trabalho ainda não chegou a um resultado conclusivo sobre as investigações, sendo necessária a revisão de novas diligências. E aí, no item da sua nota técnica, a SFE, considerando elevado o número de perturbações ocorridas no sistema, devido às explosões de T6, em particular no modelo, CTH-550 leva, e também que todas as ações e investigações até o momento do grupo de trabalho de vida útil de T6 ainda não são conclusivos, a SFE-ANEL, com o objetivo de que seja identificada a causa raiva das explosões do modelo e para que sejam tomadas medidas para evitar novas ocorrências, entende com base na avaliação contida na nota técnica, revisão 2 do NS, que são necessárias novas medições em campo e substações que possuam T6 mencionados anteriormente, com as mesmas características dos sinistros, de fabricação, nível de isolamento e outras, e em uma subestação onde existem T6 de outros fabricantes, visando principalmente dirimir dúvidas sobre as diferenças encontradas entre as medições e simulações. Importante clarecer que a nossa solicitação inicial de concessão de cautela não causará nenhum prejuízo ao sistema elétrico, tendo em vista que o serviço de transmissão por ela prestado se encontra totalmente em operação. Certo ainda que caso ao final da investigação que vem sendo realizada pelo grupo de trabalho entenda-se que as explosões decolam de culpa do agente, o desconto poderá ser realizado no futuro dentro do contrato de concessão. Então a nossa solicitação é que seja postergada a cautelar que inicialmente nós conseguimos até novembro de 2017 com o doutor Reib e aí o nosso pedido é que seja suspensa a comunicação de PVI relativa às casas de 166 até o posicionamento final do grupo de trabalho com a extensão do prazo que nós solicitamos até junho de 2018. Muito obrigado. Obrigado, procuradoria. Então trata-se então de um pedido de ampliação do prazo de suspensão temporária do desconto de PVI uma medida cautelar. O artigo 45 da lei 9784 permite a adoção de medidas acauteladoras pela administração desde que presentes os requisitos para tanto que são a fumaça do bom direito e o perigo da demora. A análise desses requisitos basicamente depende do livre convencimento do diretor relator em relação às alegações que são apresentadas pela parte. Assim sendo, a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Bem, senhores, tem um tem uma fundamentação aqui bem singela, mas acho que eu vou ler e depois eu faço uns comentários que é tão curto. Então, trata-se de pedir medida cautelar interposto pela Vila do Conde para começar a suspensão até o dia 30 de junho de 2018 da aplicação do desconto da PVI referente à linha Tucuruí Vila do Conde Circuito 3. Como se sabe as impugnações às lições do INS de cobrança do PVI bem como de PVA não são dontadas de suspensividade automática. No entanto, não se pode afastar a possibilidade que a diretoria possa, no caso concreto, suspender cartelamente essas cobranças como inclusive já o fez originalmente no caso dessa linha de transmissão. Sobre essa questão, assim me manifestei no âmbito do processo 48500-0017-31 de 2016 quando emitiu um voto vista. Eu coleciono um trecho sobre a natureza da análise de cautelar em relação a isso e também vale destacar que na reunião terceira, a última reunião da diretoria, no âmbito do processo 48500-0062-2013 de relatoria do diretor André Pepitoni foi rejeitada a proposta de criação de súmula que buscava estabelecer a aplicação automática de PVs sem efeito suspensivo. E no parecer e no voto que sustentaram essa decisão fica bem fundamentada a hipótese da análise do caso concreto. E, além disso, o parecer chama a atenção de que tenha ocorrido algum aumento de proposituras de ações judiciais com decisões desfavoráveis da Anel. Em decorrência disso, a diretoria decidiu por não editar a súmula. O processo foi arquivado. No caso concreto, feitas essas considerações, a primeira cautelar já fez a análise da fumaça do mão direito e do perículo imora e foi concedida. O que ocorre é que os estudos do grupo de trabalho não foram concluídos. Quando eu elaborei esse voto, o voto ficou pronto até a sexta-feira, a gente tinha tido uma reunião com a Ocones e ele informava que encaminharia, a gente teve a reunião no começo da semana e achava que ele encaminharia a nota técnica brevemente. Por conta disso, a gente propôs que fosse definido só parcialmente até 31 de março para ter a nota técnica do INES. Bem, a nota técnica efetivamente chegou, a SFE teve chance de se debruçar em relação à nota técnica e emitiu a nota técnica de número 69. E ela emitiu no dia 15 o despacho 356 que, como foi destacado na sustentação oral, isentou a Vila do Cone de transmissora da aplicação de IPVI para os testes que vão se realizar agora em março. Então, o que a gente tem é que, talvez, na data que a gente tinha proposto, ainda não tem os estudos concluídos. Tem duas abordagens aqui. A gente pode manter a data de 31 de março sem prejuízo de que, ao final dos testes, se também não se encontrar nenhum problema específico lá na linha, que já chame a atenção logo de cara, eu posso submeter novamente a ampliação do prazo a IV bloco, porque a gente já teria analisado a questão de mérito mais uma vez aqui na sessão presencial e poderia ir estendendo esses prazos conforme o andamento dos estudos. Ou, se a diretoria preferir, a gente pode adotar o cronograma proposto pelo agente, e aí fica até o dia 30 de junho ou o término dos estudos do grupo de trabalho que ocorreu primeiro. Aí fica assim, como teve esse desdobramento depois da redação do voto, acho que seria possível os dois casos. Então, diante do exposto, considerando que com o processo 48.500.0048.06.2017.1991, eu volto por deferir aqui no caso ainda parcialmente o pedido da cautelar e ter posto pela Vila do Conde transmissora para suspender até 31 de março de 2018 a aplicação do desconto da PVI referente ao desligamento além de transmissão Tucuru e Vila do Conde em Circuito 3 ocorrido no dia 15 de maio de 2017. Eu volto. Em discussão. Aqui, Tiago, talvez assim uma alternativa porque se ficar essa opção de até 30 de junho ou conclusão dos estudos que ocorrem primeiro fica uma data imprecisa essa conclusão porque a conclusão depois será analisada não sei, talvez possa ser também além das alternativas que você colocou colocar 30 de junho que é o pleito sendo que em sendo concluído será interrompido na medida em que ocorrer essa conclusão dos estudos quer dizer, aí pode vir de novo para dizer porque pelo que eu entendi o estudo será concluído lá pelo grupo mas certamente ele será submetido para ter uma aprovação então para não ficar uma data assim imprecisa que pode depois criar alguma dificuldade de operacionalização quer dizer, ter o mesmo efeito colocar 30 de junho que eu acho que o cronograma que foi colocado é um cronograma bastante razoável e como ele disse não tem prejuízo porque lá no final do estudo chegar à conclusão de que cabe cobrar será cobrado a gente está consciente disso acho que pode ser e aí interrompe se houver razão para interromper e aí não precisa nem estar no dispositivo o senhor tem razão porque em ter no estudo a gente tem condições de tratar até o mérito o mérito, exatamente exato então a sugestão é que no dispositivo fique a data fixa cátio pleito do agente que é 30 de junho pode ser só que caso tenha conclusão antes o relator pauta novamente diante da conclusão dos estudos aí será analisado o mérito a cautelar automaticamente fica prejudicada a data original era porque eu estava aguardando a nota se a nota técnica já viesse conclusiva mas ela veio de novo com esse problema então retificando o voto em função da discussão eu voto por deferir o pedido de medida cautelar para suspender até o dia 30 de junho de 2018 a aplicação da PVI ok então em votação obrigado voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por deferir o pedido de medida cautelar deposto pela Vila do Cone transmissora SEA para suspender até 30 de junho de 2018 aplicação de desconto da parcela variável por indisponibilidade PVI referente ao desligamento da linha de transmissão Tucuru e Vila do Cone circuito 3 com 500 KV ocorrida no dia 15 de maio de 2017 próximo item do Cone do Cone